E aí amiguinhos Esse é meu pezinho Hoje temos foto E divulga Fotos novas Cá estou eu Pra dar um salvo pra vocês Oi, tudo bem? Tamanho da mala Tem muita roupa aqui Dá tchau, Bob Tchau, filho Até mais tarde A primeira foto da externa Entra aí, cara Posso mostrar? Pode, cara Que ridículo Pode ser atropelado, cara Ei, calma, não tá te filmando Conseguiu? Pode ser atropelado Príncipe, velho Príncipe, velho Filógrafo, Juliano Olha lá Olha onde? Aqui assim, velho Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL